Música Conheça agora o futebol para cegos, o golbol, uma modalidade exclusiva para deficientes visuais. O esporte, além de auxiliar na concentração e no controle da ansiedade, desenvolve também a socialização. Eu, 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 eu. Atenção, center. Quiet, please. Play. O golbol é uma modalidade que foi criada em 1946, após a Segunda Guerra Mundial, para aqueles soldados veteranos que perderam a visão depois da guerra. Um jogo que consiste em ataque e defesa, tem três jogadores titulares e três reservas, se joga com as mãos e o objetivo é tentar fazer o gol no adversário. A quadra tem 9 de largura por 18 de comprimento, a bola tem guiso, a quadra é toda marcada com alto relevo. O atleta, ele tem 3 metros da trave para frente, é a área de defesa, 3 metros mais para frente, é a área de ataque. Então, ele tem 6 metros para estar se localizando, são 12 minutos cada tempo. Se você abrir a diferença de 10 gols, é tratado como game, então termina a partida. Como a gente tem variações dessa deficiência, né, então tem a classificação, que é B1, B2 e B3. O B1 é o cego total, o B3 ele enxerga parcialmente, né. Então, para não ter injustiça durante o jogo, todos são bandados e usam uma venda, um óculos com fita adesiva, para poder bloquear qualquer passagem de luz. Quando eu coloco a venda, vem passando muitas coisas, como concentração dentro do jogo, estratégias também, né, para jogar com a equipe de adversários, né, e isso me leva a ter mais observação, mais concentração. A gente tem que estar criando estratégias para poder tentar burlar a defesa do adversário. E a gente consegue fazer isso com a flutuação, né, o atleta sai de uma ala e tenta flutuar na outra ala para confundir a defesa. Tem também a finta, que o atleta às vezes faz um barulho na esquerda e arremessa na direita. Eles usam bastante a trave para poder estar fazendo essa movimentação, usam também como objeto de referência o próprio atleta. Quando acontece a penalidade, dois atletas têm que sair, o gol tem 9 metros, então apenas um atleta tem que defender aquele gol de 9 metros. Não pode, de jeito algum, colocar a mão no óculos, né, se colocar a mão no óculos é uma penalidade, porque os árbitros estão todos olhando os atletas para não ocorrer isso. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma